A CIDADE NO BRASIL 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 Então, quando a gente tem que lidar com a participação com o que é agora que usa o seu jovem de rinco, esse lugar é operado, porque, por causa do resto, esteja realmente lá, que a cabeça dele agora pode morar com a diretura do papel, o pagamento dele, que tem que pensar com esse tempo. Eu comecei a dizer que ele é um pouco confundável, o que é tudo mesmo que ele se intervore, só a minha real e a dela afundar o mesmo. Ele é real, ele é real, não queriam o teatro, não te guardou o teatro, já guardou as coisas, já não te guardaram de se ver o peito, não te guardaram de se tornar ele, aquele que ele tem, aquele que ele tem, aquele que ele é posterior e aguardou ele, aquele que ele não quer, O grupo Rá, o Rá no Alemão também tem que serremo, que hoje a curteza a polícia do grupo preferente do governo ou que isso não foi?" Deixe-se desde uma região desse mês 60-60. Isso é uma família na verdade que está saindo do período desistado, da hoje tudo que ele fez pela palavra do mês. Seja a gente, se é a verdade, manda um para o momento que ficou com o banco, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isto faz, e o senhor não tem sorte da indivídua de mulher, né? Você não é só, e não tem deus, mas não é só um, não é só mais um. Então dá deus e交a de mulher porque eles estão na indivídua de mulher, que não imagina se passa e volta em tempo de vida mental. Ele não vai ficar pintando um pouco de chungado, de quatro, Fiz este é a pílpa situação, porque duem o tempo sem pedido forlou, Eu entendo, eu vou ter alguma coisa. Não é que eu pegue a isso, eu vou ter uma coisa, E a pílpa realmente etapa é uma vez que eu estou pensando que eu estou pensando que eu estou pensando que eu não posso comprar, mas pra mim eu estou pensando Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.